O senhor Itabira respondendo a pergunta que ficou tão famosa que ela soltou aí, criou polêmica no meio da comunidade da esquerdalha, que é Por que que nós não venceremos? O senhor Itabira acha que nós não venceremos. Vamos ver isso. Nossa. É. Não, pode. Por favor. Não, tem várias perguntas aqui, mas enfim, é... Vou tentar pegar as mais tranquilas aqui, apesar que a senhor Itabira... Ai, pode falar coisa pesada, que eu gosto. Por que nós não venceremos, senhor Itabira? Por que nós não venceremos? Nossa, gostaria dessa pergunta. Isso foi lentinho. Porque é engraçado, sabe? Me dizem que eu sou muito despolitizante, por dizer isso. Me criticam por isso, mas na verdade, nós não vamos vencer, gente, porque não tem como. Vou repetir todas as coisas, você que... Essa aqui é a câmera que também... Pra quem não sabe, a comunada vive falando uma frase na internet que é que nós venceremos, né? É tipo uma mensagem de esperança, que nós venceremos. O senhor Itabira foi lá e quebrou esse protocolo e falou, gente, desculpa, a gente não vai vencer não. Olhando, você que me acompanha, que é meu seguidor de fato e fiel, sabe, tudo que eu vou falar já sabe de cor. Mas vou repetir aqui, porque nós precisamos repetir as coisas, porque é outro público e é bom que nós repetamos as coisas que precisamos falar. Pois bem, nós não vamos vencer, porque pra vencer tem... Nada foi feito pra que nós vençamos. Essa que é a questão. Entende? Ó, isso aí é real, cara. Isso é real. Nada foi feito pra que a gente vença, gente. Cara, que frase. Quando você para pra fazer análise, olha como as coisas são... Quando eu falo a gente, né? A gente que é pobre, a gente que é preto. A gente que é pobre, que é preto, que não faz parte da burguesia. Olha como é difícil pra gente alcançar coisas mínimas. Tal qual uma casa. Não foi feito pra gente vencer. É engraçado porque os comunistas começaram a reagir nos meus vídeos e aí chegou muita gente como isso no meu canal. Eles falam, venceremos. E eu não acredito nisso. É tipo uma divergência... Aí foi uma choradeira, né? Todo mundo com os joelhos em terra. Não, como assim não venceremos? Muito grande sobre esse ponto. Quem tá fazendo revolução de fato no Brasil, sabe? Pensando sobre isso. Nós vivemos num sistema capitalista e todos nós queremos ter um mínimo de conforto. Nós precisamos disso. E eu falo, também falei sobre isso, que é bom que nós todos sabemos as mazelas de tudo que nós passamos no sistema capitalista. Mas é importante que nós tenhamos um plano de saúde pra nossa velhice, sabe? É bom que a gente se cuide pra apresentadoria. É uma coisa que eu acredito muito nisso. Que ninguém cuida de nós. Então, o Brasil realmente... Os problemas do Brasil são tão profundos... O CD falando sobre a alfabetização das crianças... Mas nem é uma questão de se a gente vai vencer. É que a nós, como humanidade, não temos outra alternativa. É revolução ou extinção como espécie. Eu entendo o sentido do vamos vencer. É no sentido de que, cara, só nos resta resistir. Querendo ou não, é essa resistência ao longo dos anos que nos deu alguns avanços como classe trabalhadora e tal. Assim como eu entendo que o que a senhora B está falando é que, cara, pra cada passo que a gente dá, eles depois vão dar mais dois contra a gente, né? Eles criam outros mecanismos. Isso da norma culta ser poder, eu vivi demais. Porque eu sempre tive uma vantagem, galera. Graças a talento e sorte, eu sempre fui muito bom com palavras. Muito bom de escrever. Não tô falando sobre grafia, não, sabe? Mas de concatenar a ideia. E isso sempre me dava vantagem. Quando as pessoas liam uma redação, um texto que eu escrevia, eu falava assim, pô, esse cara aqui tem uma noção. Então isso da norma culta ser poderoso, é realmente poderoso. Não é à toa que, por que que o texto jurídico é daquele jeito, cara? É pra que uma classe não entenda. Você não, então os pobres, é, gente, é tanta coisa que acontece. Por exemplo, algumas amigas minhas fazem pedagogia à distância, eu também faço. E você vê como é o nível dessas universidades particulares. Como é que é? É aquele negócio. O otimismo da vontade com o pessimismo da razão. Boa frase, hein? Aspa forte. Dessas faculdades particulares. E como eles estão sendo formados, esses professores do Brasil. Eu falei isso no Meteoro e falei errado. Eu falei assim, os professores do Brasil são alfabetos. Mas na verdade não são todos, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas sim, quem trabalhou na educação pública no Brasil e tem um pouco de criticidade e veio da escola pública sabe como é a formação dos professores no Brasil, de grande parte deles. Então é uma situação muito complexa, porque por um lado você não pode falar mal dos professores, porque é uma classe super marginalizada, uma classe que não tem direitos e acesso, mas tem esse problema muito grande. Então o que aconteceu, por exemplo, uma amiga minha pediu pra que eu fizesse a correção do TCC dela, que era em grupo. Já é uma coisa estranha, TCC é em grupo. E não tinha nem, não dava pra você ler. Não só porque tinha erro ortográfico, não tinha sentido que as frases estavam escritas. Ah, mas isso aí, eu tenho certeza que isso aí é de faculdade particular. Eu estudei alguns semestres em faculdade particular. Vou falar pra vocês, cara. É triste. Sério mesmo. É feito pra ser triste. Eu lembro que a galera quando ia fazer trabalho, apresentar o famoso trabalho no slide, cara, a galera literalmente leu o slide. E eu ficava, meu Deus, por que isso? E por que que rolava? Porque o professor dessas faculdades EAD, que faz aquela aula ali semanal, ele não é professor. Eles são chamados de tutores. Então o cara que tá ganhando menos ainda. Então ele também tá ali, sabe, tipo, mano, vai, vai, foda-se. É cruel, cara. É aluno de particular EAD, pois é. E essas mulheres, elas vão ir pro mercado de trabalho, elas vão tentar um curso público. Então são professores mal formados que vão ensinar crianças mal formadas que são pobres e vão continuar pobres que são mal formadas. Então tem esse, já tem esse lugar de educação. Onde essa criança vai estar? Onde ela vai ser bem, onde ela vai ser educada? Muito difícil isso. Onde ela vai ter esse acesso? Não tem perspectiva. A perspectiva, de fato, de uma pessoa hoje que vem da periferia de São Paulo é acender e ser o charmoso da USP? Claro que não. É realmente ir pra um mercado de trabalho marginalizado, ir pra uma prejudicização, pra uma urbanização. Como que a gente pode vencer nesse sentido? Sinop, no Rio Mato Grosso do Sul, gente, então isso é um problema de educação. Outro problema, Mato Grosso do Sul, eu li agora, vi no Twitter, as pessoas contando que crianças começaram a nascer com mal formação e ter câncer por causa de agrotóxico. Aí você pensa sobre o agronegócio, sobre quanto eles pagam de impostos, quanto que a Embrapa financia ou financiou o agronegócio nas suas pesquisas acadêmicas. E o Brasil é uma grande república da banana porque ninguém está importando em criar indústria e trabalho de fato aqui nesse país. Exato. Então, como que a gente vai vencer nesse processo, sendo que o centrão todo vem nesse lugar e o sistema eleitoral que você vota não é direto pra deputado, que é quem manda realmente no Brasil, depois do Supremo Tribunal Federal, é claro. O que mais? Esgoto, também falo sobre isso, você que me acompanha sabe, o Senado do Brasil sabe que 100 milhões de brasileiros não têm esgoto. Exato. E ó, pra você que não é do Estado do Pará, deixa eu te falar uma coisa, você nota claramente quando você viaja de ônibus, carro, pro Estado do Pará. Quando você corta do Estado do Tocantins pro Estado do Pará, você vê a diferença. Cara, a diferença nas estradas, na sinalização, na qualidade, ela é gritante. Por quê? Porque à medida que você sobe o Brasil, né, pros estados da região norte, você tem muito menos saneamento básico. A gente tem realmente regiões do país onde isso é baixíssimo. E, cara, saneamento básico, ela literalmente está coligado com o desenvolvimento. Existem várias pesquisas que mostram que conseguem correlacionar facilmente, por exemplo, a estatura média de uma população com o seu desenvolvimento no sentido de saúde, de alimentação, né? Então, quando você não investe nisso, você sai literalmente deixando uma população à própria sorte. Então, a gente não tem nem descarga pra dar em casa. Como que você vai pensar em vencer ou em fazer uma revolução? As pessoas, elas não sabem nem sobre isso. Não tá sendo discutido com essas pessoas, entende? Elas estão realmente à margem mesmo. As meninas falam outra vez, você que me acompanha sabe que falam sobre isso. Deixam de ir à escola no período de menstruação porque elas não têm absorvente. E colocam miolo de pão na vagina pra conter a menstruação. E aí, no governo passado, quando tentaram criar um projeto do governo pra distribuir absorvente, o que o mito fez, o mito pulou fora, né? Que veio rolar agora só aí no mandato do Lula. Então, é isso que acontece no Brasil. Do NINE. Entende? Como que nós vamos, pelo amor de Deus, pensar que vai vencer alguma coisa? Eu não acho que vá. E eu acredito que é muito importante você saber que você não vai vencer porque aí é uma coisa que você falou no bastidor, porque aí você cria o ódio, aí você cria a raiva. E é isso que vai... É, eu concordo que a gente também precisa... Nós precisamos evoluir. Eu acho até que a gente tá fazendo isso pra esse momento de raiva focada, sabe? Esquecer esse discurso que nos metem aí de... Ai, o amor venceu e amor o cacete, sabe? E começar a focar a nossa raiva dessa situação. Ó, até 2011, 93% dos transportes do país eram rodoviários. 13% de todas as vias eram asfaltadas. 70% na região sul e sudeste. Pois é. Então, assim, enquanto a gente ficar nessa de... Ai, são meus legalzinhos, né? O amor e... Os caras nunca vão respeitar, mano. Então, assim, a gente tem que ser cada vez mais... Cobrar, ir pra cima. Tu é dos nossos ou tu não é dos nossos? Não é dos nossos? Beleza, estamos sabendo. Não vai ter voto. Nenhum exemplo que ela deu contradiz revolução. Revolução é o horizonte a ser construído. Ninguém imagina que vai ser amanhã ou nos próximos 20 anos. Mas tem que ser construído. Eu também acho isso. Eu entendo o pessimismo, mas eu também acredito que... O grande erro das esquerdas no passado, nos últimos 10 anos, falando do Brasil, é... Foi despolitizante. Só quis passar pro pobre. E isso é uma característica do PT. Que é a ideia de que... Olha, você é um consumidor. E, cara, não é assim que funciona, irmão. Consumidor, caramba. Se apagam de nós o nosso eu político, que é alguém que precisa pensar, precisa olhar pro seu, e alguém que precisa parar de agir só com base no capitalismo, a gente tá ferrado. Então, precisa ter esse senso politizante. É, de certo modo, que a gente tenta fazer na internet, né? Motivar as pessoas a mudarem alguma coisa. Já vou falar aqui nesse podcast, que eu não falei em outros podcasts. Mas, eu, por exemplo, eu aprecio muito, e isso vai ser uma coisa que vão me cancelar provavelmente na internet, mas eu espero que você que me acompanha, você entenda o que eu estou falando. Eu nunca tinha falado isso publicamente, eu falei na minha última aula, do meu curso, agora, no domingo. Eu aprecio... Posso te falar uma coisa bem agressiva aqui? Eu não sei se eu posso. Claro, fica com vontade. Tá bom. Eu apreciei... Falar. Eu não voto no Lula. Vai ser essa frase. Os atos de 8 de janeiro desse ano. Quando os bolsonaristas... Espera aí, repete, repete. Ah, eu apreciei os atos de 8 de janeiro desse ano. Quando os bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, invadiram as casas do povo. Por quê? Porque se você quer fazer uma mudança significativa, você vai ter realmente que fazer uma revolução. E a Revolução Francesa, que foi a última revolução burguesa que nós tivemos, não a última burguesa, mas a maior burguesa, não foi amorosa. É, mas aí tem o outro lado, tá? Que é o seguinte, é que se fôssemos nós lá, a polícia não teria ficado só olhando. Você sabe disso. A gente não pode se enganar. Se nós, pobres e pretos, partirmos pra via de fato, o que vai acontecer é que a gente vai tomar bala de boraxa pra início de conversa, gás de pimenta, né? E vai todo mundo pro xilindró. Mais simples assim. Então assim, a gente não pode ignorar. Existe diferença. Inclusive, ó, isso é uma coisa que não pode ser tirada de perspectiva jamais. Mas a gente não é igual a eles. No sentido de que a polícia, as autoridades não vão ser legais com a gente como são com eles. Não dá pra cair nesse truque, não. A burguesia foi realmente muito revolucionária, foi realmente muito forte pra cima dos seus ideais, entende? Então aquilo pra mim, embora eu discorde totalmente do que foi feito... Eu diria, até fazendo análise, eu não diria nem que é burguesia, cara. Ali é um bando de tiozinhos, senhores e tal. Quem realmente é burguesia, tava por trás só financiando. Não tava lá no ano de janeiro. Teve esses otários que foram pecos, né? Mas não é a mesma coisa, mano. Não é mesmo. Eu acho que nós, a esquerda, não devíamos falar, aí, eles quebraram o relógio do Dom João VI. Que tristeza que foi o relógio dele. Mas não foi a gente que falou isso. Definitivamente. Foi a grande imprensa, né? Falando que, olha, quebrou o negócio. Trazendo pra esse viés do cara que reclama de, meu Deus, vandalizaram porta de banco, né? Quebraram as portas de vidro do banco. Isso não partiu da esquerda, cara. A gente aqui, olha e fala, ó, quebrou a porta do banco, que dó. Quebra mais. Eu acho que, se você quer uma revolução, você tem que ir pra meios que não são toleráveis. E eu aprecia isso. Eu aprecia essa coragem de eles terem ido ali. Claro que se fôssemos nós, isso me disseram no curso. E fora que eu acho que, cara... De novo, olha, eu acho que isso aqui é uma coisa muito de pobre, tá? Pobre preto. Desde cedo, a gente aprende que a gente precisa ser estratégico. Não dá pra você só fazer as coisas e falar pros outros, não. Eu acho que, da nossa parte, a gente tá fazendo uma parada que é muito... Que é estratégica, que é... A gente tá tentando, como disse o camarada João aí, né? Assim disse o João. A gente tá tentando... A gente tá tentando, trabalhando pra conquistar corações e mentes da galera. Através da produção de conteúdo. Falando, olha, assim que o mundo é, assim que o mundo funciona. Esse é o horizonte que a gente imagina. Esse é o horizonte que o capitalismo tá mostrando pra vocês que não tá dando certo. Vocês estão percebendo. Pra conquistar uma galera que vai ter um pensamento politizado ao longo dos próximos anos. Em algum momento, isso vai reverberar em uma transformação. Seja através de uma grande revolução, ou através de uma eleição direta. Enfim, eu não sei no que vai dar, não tem bola de cristal. Mas, eu acredito que ela precisa ser estratégica. Assim como eu não acredito que o racismo vai ser resolvido com negros à frente, eu acho que isso é um problema de branco na frente. Eu não acho que uma mudança política tão profunda virá sem que essas... Que gente branca esteja na frente. Sabe por quê? Porque gente branca, eles se protegem. Se for só nós preto, a gente vai tomar tiro, irmão. Sabe? A gente vai tomar a lambada. Eu tô falando que a gente vai ficar impávido. Não acho isso. Acho que a gente tá fazendo muita coisa. Mas a gente tem que ser estratégico, senão a gente vai morrer, pô. Não dá. Imagino que o ponto de vista é que nesse sistema não venceremos. Ok. O primeiro passo pra mudar o sistema é conscientizar as pessoas das contradições da realidade. Exatamente. É o que eu acho. O momento daqueles protestos tiveram início em 2013. A galera não tava organizada. Eu já vi vários dos comunistas que eu sigo e dou muito valor. Disseram que estavam indo pra rua naquela época. Porém, não sabiam exatamente contra o que. Eles eram contra. Olha aí, ó. Ser contra a corrupção, né? É abstrato. Exato. E assim. Não é que eles não eram organizados politicamente. Eles foram desorganizados politicamente. Pela imprensa de um primeiro momento. E depois, o MBL foi tentando usurpar o negócio. E usurpor mesmo. Porque os partidos estavam lá. E eles foram apagados. Inclusive, ó. Uma informação que se você não sabe. Você já parou pra pensar. Porque muitas das fotos que a gente vê das diretas aí já do povo na rua são preto e branco. Porque tinha muita bandera vermelha no meio do PT. Isso foi de propósito. Pira, mas se fôssemos nós. Você acha que a polícia não tinha matado a gente antes de a gente chegar? Exato. Aí você percebe como que é o nível, né? Como que a gente vai vencer se você não consegue fazer nada. O que aconteceu no Capitólio? Se fossem pessoas pretas invadindo o Capitólio. Se fossem pessoas pretas invadindo aquele lugar. O Senado no Brasil. O Senado não. O STF fazendo cocô ali dentro. Obviamente não teria sido outro resultado. Exato. E ó, vou além. Vou além. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe quem fez isso? Essa revolução de dentro pra fora muito bem. Gostem ou não. Igreja Universal do Reino de Deus. E se você tava aí na internet hoje. O Meteoro publicou um vídeo recentemente. Acho que foi hoje, inclusive. Mostrando como eles tiveram que tirar vários vídeos do ar. Por causa da Igreja Universal do Reino de Deus. Que meteu notificações da judicialzinha. Porque eles cuidam muito bem da imagem da Igreja Universal do Reino de Deus. E do Edir Macedo. Como é que eles fizeram? Como é que eles fizeram? Isso é documentado, tá? Que é. A medida que eles foram convertendo juiz, advogado, piriri, pororo. Eles começaram a ter gente dentro desses lugares. Então, essas pessoas fazem. Quando chega a ação na mão delas. Elas agem em favor da Igreja. Então, a partir do momento que você faz a reunião dos 318 que prosperaram. E tem lá um juiz. Irmão, ele vai valorizar. É por isso que teve uma época no passado. Que a Igreja Universal, quando ela queria derrubar jornalista. Que estava falando muito mal dela. O que ela fazia? Vários pastores de várias cidades no Brasil. Eles entravam na justiça contra aquela pessoa. E como a pessoa tinha que se defender na comarca do cara. O cara morria judicialmente. Porque ele não tinha condição de bancar esse tanto de viagem. Então, era uma estratégia que eles usaram muito, tá? É por isso que essa estratégia eles não usam com o Globo, por exemplo. Que é quem tem dinheiro e pode se defender. Essa é uma estratégia. Eu acredito que, de certo modo, o que a gente pode fazer é isso, cara. É isso, é convencer. Tem gente que fala com o trabalhador. Tem gente que fala com esse trabalhador que vai evoluir socialmente para outras classes. Mas que, se você não continuar falando com ele. Ele acha que ele evoluiu só pela meritocracia. O PT fez isso. O que aconteceu? Criou a bomba que libertou o craque em Bolsonaro. Que a galera não só se iludiu. Mas foi iludida de que, olha só. Você cresceu por mérito próprio. E o cara acredita, gente. Porque, afinal de contas, ele trabalhou um bocado. Ele acha que, não, foi só eu e não foi só. É uma série de junções muito superiores a ele. Mas isso precisa ser o tempo todo explicado. A partir do momento que você afasta as pessoas do discurso da política, esse discurso que precisa, em algum nível, ser mais complexo, vira tudo só corrupção. Aí aparecem os caras brancos para falar que o trabalhador não tem tempo para isso. O trabalhador quer saber de comida no prato. Irmão, o Titã já falava isso há anos. A gente não quer só comida. Não quer. Então, mas eu apreciei aquilo, sim. Eu apreciei por você ter a disposição de ir atrás de um ideal. Entendi perfeitamente. Antes de passar para você... Acho que esse produto que você faz em universidades... Eu não sei se... Sim, para todos os efeitos, a faculdade é um lugar de pensamento crítico. É onde se forma. Mas eu acho que existem níveis que podem ser ditos. Então, tipo assim, a discussão que está rolando na faculdade não necessariamente deve ser a mesma da reunião de moradores ali, sabe? Da associação de moradores. Eu acho que tem níveis. Mas existe um nível maior, que é... A gente está lutando pelo trabalhador? Pensando nesse ponto aqui especificamente, né? Me aproximei justamente com o seu canal. Foi justamente por isso. Eu dei aula durante oito anos em periferias, no Espírito Santo, em Minas Gerais. Eu me formei em letras. E eu amo a sala de aula. Eu amo estar ali no ambiente. E a minha maior experiência na sala de aula foi trabalhar com pessoas de 50, 60, 70 anos que estavam ali fazendo a quinta série. Então, eu vi muitas histórias. Só que aí, trabalhando muito na educação por oito anos, eu comecei justamente a perceber o que você fala. Todo um sistema feito para produzir pessoas fracassadas. Ou jogá-las no fracasso. E depois ainda, culpabilizá-las. Dizer que você não venceu por causa de esforço. Nossa, é isso. Dizer que você não venceu porque você não mudou a sua mentalidade. Porque você não venceu. Bom, lembrei do dia que eu encontrei um coach, uma coach que chegou para mim e falou assim, eu preciso conversar com você aqui. Vem aqui rapidinho aqui na minha sala. Aí eu, na maior inocência do mundo, falou assim, sabe o que eu acho? Eu acho que você já devia estar muito maior. Isso tem anos, tá gente? Você já devia estar muito maior do que você está. Aí eu olhei para aqui e falei, eu também acho, mas o mundo não é como eu gostaria que fosse, né? Aí ela respondeu, não, mas é porque eu acho que se você se esforçasse mais, você já estava maior. Aí eu, ah, pronto. Sai para lá, coach. E joga, é um discurso perverso. Detalhe, a coach era a esposa de um militar que era aposentado, que tinha processado o exército, o Estado, tinha ganhado uma grana e, portanto, agora estava com algum dinheiro. Porque antes não tinha. Que te joga ali e você se sente impotente. Você tem que, como diz aquele primo rico lá, não há pobreza que dure 14 horas. Então isso é, eu percebi isso na vivência da sala de aula. Isso me trazia muito angústia. Então, antes de você chegar com essa coisa do não venceu, quando você falou isso, você falou, ah, finalmente alguém falou. Porque a gente não vai vencer nesse sistema. A gente não vai vencer com essa ideia de, ah, o amor venceu, ele não. Não, essa coisa muito... O meu amigo, que é professor de filosofia, ele fala que a gente tem uma esquerda kantiana. Que é uma esquerda muito ética, muito polida, sabe? Então, assim, eu sou um seguidor seu também. Então, assim, eu entendo o que você fala nesse sentido. Não acho negação necessariamente agressiva, não. A gente tem que falar mesmo, tocar nessas feridas e sair dessa zona de hipocrisia, aquele que você estava... Eu não consigo fazer revolução sozinha, coach. Exato, né? Acho fundamental disputarmos corações e mentes no exército. Eu também acho, cara. Acho não, é obrigatório. Falando da esquerda hipócrita. Mas pode passar pra você. Não, eu ia falar justamente isso. Porque anteriormente eu estava falando com ele aqui. Eu falei, pô, não sei o que ferra mais a gente. Tipo, se é as maluquices da direita ou essa esquerda hipócrita. Tá ligado? Porque isso nos impede muitas vezes de se organizar, sabe? E a gente não consegue encontrar uma rota. A gente não consegue agir de forma coletiva, muitas vezes. É isso. Passou despercebido, mas ele disse que não vamos vencer nesse sistema. É isso. A gente também acha que não vai vencer nesse sistema. Não é por isso que se trabalha pra que exista um outro. Então eu estava falando pra ele. Eu falei, meu, isso daí, querendo ou não, acaba ferrando muitas vezes com a nossa luta, né? E deixando desesperançoso também. Muitas vezes aquele cara que entra de peito aberto. E, sei lá, que de repente tem o interesse de defender essas pautas que a gente está falando. A esquerda brasileira está muito polida. Sabe o que eu vou te falar? Se você tiver a chance de ver programas antigos, tipo Roda Viva e episódios antigos, eu vou te falar que isso não é verdade. O que acontece sempre é o seguinte. Se aparece alguém defendendo ideias que não sejam, olha, o capitalismo é maravilhoso, esse alguém nem espaço ganha. Se ele for do povo, nem espaço ele ganha. Se ele tiver muita relevância, ele ganha espaço pra falar. Só que nesse espaço pra falar, ele é silenciado. Que é o caso do Roda Viva. Olha a entrevista do Lula no Roda Viva. Os caras fazem uma pergunta pra ele, é a famosa pergunta que já vem com resposta, e o cara começa a responder, e ele já começa a falar assim, não, mas não vai dar certo. Aí começa o mundo de cara a falar. Então, é um monte de engravatado, que são os intelectuais do momento, cercando aquele cara e falando, não vai dar certo, você tá maluco, não vai dar certo, você tá maluco. Aí começa a ridicularizar. Então, assim, eu acho que a esquerda não é polida, não. Eu acho que a mensagem que a mídia traz dessa esquerda é polida. Como o tempo mudou, né? Os tempos mudaram, a gente tem a internet, a gente tem a gente tem uma comunicação direta com as pessoas. E aí, claro, essa comunicação direta, ela ainda passa por um negócio que é muito importante, que é técnica. Eu posso ter uma câmera, eu posso ter internet, mas se eu não tiver a técnica de falar, não vai adiantar. Hoje, quem tem a técnica aqui da esquerda pra falar? Vamos dar exemplo, o nosso camarada Ian. E aí o que acontece? O cara vem crescendo e atropelando, assim como vários outros. Então, é uma junção de coisas. De novo, eu acredito que nós estamos numa fase muito inicial, pós-internet, e eu literalmente acredito que essa fase é a fase de formação e de sedução de corações e mentes. ...dando aqui, saca? E aí eu falei, eu falei, mano do céu, é muito difícil, porque você falou, por exemplo, pô, como que a gente tem uma parada gay, né, LGBT, que, tipo, movimenta milhares de pessoas e a gente não consegue ter, sabe, a gente não consegue ter esse diálogo, tipo, juntar, por exemplo, a comunidade negra com essa galera e juntar a conta, sabe, é sempre tudo muito... Mas isso, gente, eu vou falar então, já que não ia falar, mas vou falar. Ih, e lá vem mais! Isso é o identificarismo que a gente tá vivendo. Olha aí, ó. É isso que as pessoas, elas deixam. A gente reclama disso há tanto tempo e fui criticado muito já por falar isso, mas eu vou continuar falando porque eu não tô aqui pra agradar ninguém. é essa situação que a gente tá passando. Então, você deixa de ser cidadão pra ser consumidor. Então, ah, eu sou, eu sou, ah, movimento, então não tem a base da cor, essa base não faz, essa marca não faz a base da minha cor. Ah, não, a gente não vai comprar, vai boicotar essa marca porque essa marca não aprova, não chamou a Rita Von Hunt pra fazer palestra. Mas aí, de novo, aí eu vou discordar do senhor Itabir de novo, tá? Eu acho que aí, não, de novo, não é, esse movimento não surge de nós, mas esse movimento surge de agência de publicidade, que vê a nova onda do momento fervilhando, capta aquilo e diz, olha só, capitalismo, eu tenho um novo produto aqui pra que vocês podem oferecer. Não surge da gente, não, cara. Agora, o que surge da gente, infelizmente, aí eu tenho que concordar, esse discurso que o PT fez e faz, que é despolitizante, que é tratar o povo como consumidor, simplesmente. Não, por que que vale a pena investir no povo? Porque o povo também consome. Acho que é pouco, tá? No mês de junho, sabe? Então, é muito difícil o identitarismo, na minha opinião, por causa disso. Porque deixa a pessoa, não tem, não é uma lutante opressão, de fato, não é uma lutante racista. Então, a gente tem, nós somos o país que mais mata LGBT no mundo e com a maior parada LGBT do mundo, tá entendendo? Olha essa... Incoerência total. Incoerência, tá entendendo isso? Por quê? Porque aí, quando fala, não, não pode... Quando você pergunta pra uma pessoa como Dória sobre se vai ter parada gay, parada LGBT, o que ele fala? Não, é bom porque gera recurso pro Estado, ou seja, é sobre dinheiro. É, isso aí eu sempre achei paia. Toda manifestação que vai aparecer num jornal é porque isso aqui gera milhões durante o seu acontecimento, né? Sobre direitos, entende? E é isso que é que... Ai, gente, é tanta coisa. Aí colocam lá o caminhão do Uber pra... Que é... Você tá entendendo a situação? Do iFood? IFood. E não vou nem falar nada, não, porque se um dia quiser me contratar, eu vou de peito aberto. Eu ponho o Uber aqui e falo, eu vou de Uber. E eu faço assim, porque tem que ter dinheiro pra comprar Michael Kors. Com certeza. Ai, ai, tá aí. Senhorita Beira aqui por aqui. Se inscreve no canal. Porque aqui tem vídeo todo dia. E aí E aí E aí